Pessoal, eu vou agora iniciar um pedacinho sobre o chakra cardiorrespiratório, chamado em sânscrito Anahata, ou Anahat, quer dizer, a morada do eterno, o invicto, o inviolado. A palavra chakra do sânscrito significa rodas de luz no original. Aqui no ocidente, normalmente aparece como centros de força, centros psíquicos, centros energéticos, a mesma coisa, mas predomina na literatura internacional ainda o nome original, chakra, que na pronúncia original seria tichakra, mas aqui no Brasil a gente chama chakra, rodas de luz, vórtices energéticos na aura, onde eu vou falar do vórtice na área peitoral, cardiorrespiratória. Esse chakra não é só cardíaco, ele é cardiorrespiratório, a função dele é cardíaca e é também a respiratória. Por isso a intensa relação desta área, coração e pulmão, por isso eu vou chamar de chakra cardiorrespiratório. No original Anahat ou Anahata, invicto ou inviolado, mas tem outras traduções como câmara secreta do coração, ou morada interna do espírito, são muitos nomes. Mas veja, para um hindu, o espírito vem e entra pelo topo da cabeça, pelo chakra coronário, chamado em sânscrito sahasara, e mergulha profundamente na câmara secreta do coração para vivenciar a vida carnal mais uma vez. Se perguntarmos para um ocidental, onde está a consciência, ele vai falar cérebro. Perguntar um hindu, ele vai te falar coração. Se perguntar um rosa cruz, ele vai falar em todo o corpo, da cabeça aos pés, dentro de cada célula, como um todo interiço energético. Então, são maneiras diferentes de falar de que habita a parte humana, um princípio espiritual, o atman, a parte sutil, o espírito, como vocês queiram chamar. E sua morada é a câmara secreta do coração. Então, mora dentro da câmara secreta do coração o pedacinho de Deus, a centelha vital, o atman, que é brahman encaixado na matéria como espírito manifestado, uma centelha vital do todo, sabe? Um espírito pertencente às estrelas, encarcerado temporariamente na matéria, tendo sua morada na câmara secreta do coração. Esse espírito já existia antes, ele não nasceu, eu disse. Ele entrou no corpo em algum momento e lá na frente ele vai sair pela morte. Então, como dizia o Krishna para o Arjuna, no campo de batalha, no Bhagavad Gita, dizia, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-lo, nenhuma água pode molhá-lo, que arma material poderia perfurar o eterno, imperecível. Queima o corpo, a entidade existe. Afoga o corpo, a entidade existe. Enterra o corpo, a entidade existe. Picota o corpo, a entidade existe. Nada pode matá-la. Ela não nasce nem morre, entra e sai. Ela é invicta, inviolada. Invicta, anarrata, em sânscrito. Por isso, eu disse o nome do chakra em sânscrito. Invicto, quer dizer, é o princípio eterno que mora aqui. Nada pode matá-lo, é o eterno. Daí, anarrata, invicto, inviolado, câmara secreta do coração. Também, às vezes, chamado nada, que é o som sutil da alma, dentro da câmara secreta do coração. Vamos chamar aqui o nome ocidentalizado para facilitar. Chakra cardíaco ou chakra cardiorrespiratório. É o nosso canal de sentimento maior na área peitoral. Para vocês que trabalham passando energia com as mãos, suas mãos estão nos braços que estão encaixados no tronco, sob a ação do chakra cardiorrespiratório. Todas as pessoas que trabalham com cura, exteriorizando energia pelas mãos, fazem isso por amor. Aquelas responsáveis, é claro, com grande amor. Amor é chakra cardíaco, é o que flui nas suas mãos. Comando mental sai da mente, mas o sentimento vem do coração e brota nas mãos. Isso é um estado de consciência, de entrega de luz, ou de canalizar amor a favor do outro, através da irradiação das energias. Então, vocês que trabalham com cura, com amor, é o chakra cardíaco centro desta doação, desta maneira de se tornar um canal, seja pelo reiki, pela cura prânica, pelo passe à moda espírita, o passe à moda da umbando, o jorei da messiânica, ou a imposição de mão de um católico. Não importa, tem amor, tem sentimento, está vindo do chakra cardiorrespiratório. Não é só técnica na mente, é entrega, é fluência, mais estado de consciência do que técnica, quando se passa sentimento pelas mãos. E isso vem direto pelo chakra cardiorrespiratório. Lembrando também que muitas pessoas podem passar energia sem utilizar as mãos direto por alguns dos chakras. Normalmente se usa muito o chakra da testa pelo comando da vontade, mas muitas vezes se usa também o chakra cardiorrespiratório como se abraçasse a humanidade, o universo, com o seu coração. É uma coisa legal de falar, mas é um estado de consciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho